E aí, rapaziada que assistiu a Afternet, estamos de volta. Eu sou o Fabrício e hoje um programa com um convidado especial. Vamos fazer o Top 10 do Carlos Couto, também conhecido como Kaká, do blog E Aí Tem Jogo. Chamei Kaká porque vi um monte de gente fazendo aí, Top 10, Top 100, eu falei com ele que estava afim de fazer. Convidei, ele topou e hoje vai rolar esse programa para a gente poder saber quais são os 10 jogos preferidos dele. Mas antes eu quero lembrar que esse programa é um oferecimento dos apoiadores do Aftermet no PicPay. Se você quer se tornar um apoiador do canal, vai no PicPay, procura por AftermetBG e escolhe qualquer plano que já ajude a gente absurdamente. Todo mês tem sorteio para todos os níveis de apoio. Eu boto sempre os jogos que vão ser sorteados lá no Instagram do Aftermet. Se você ainda não segue, vai no Instagram, procura por AftermetBG e segue a gente. E também os nossos patrocinadores. A Estante 42, que é uma loja física na Tijuca, maneiríssima, com espaço bacanudo para você poder jogar com seus amigos. Refrigerado, tem refrigerante, cerveja, tem comidinhas, um monte de coisa bacana para você poder curtir o seu tempo ali jogando. E também é uma loja virtual. O link está na descrição. Você pode comprar na virtual e retirar na loja real ou pedir para despachar para qualquer lugar do Brasil. E também tem a Turnos, que é a nossa outra grande parceira, que fornece as camisas que o Aftermet usa nos eventos, a bolsa que eu sorteio todo mês para os apoiadores, enfim, um monte de produto bacana relacionado a jogos de tabuleiro. Na descrição do vídeo também tem o link para a Turnos. Vai lá dar moral para quem dá moral para o Aftermet. Cheio de papo, vamos para o Top 10 do Kaká. E aí, galera? Eu sou o Kaká do Aí Tem Jogo. Pô, o Fabrício me chamou para fazer o meu Top 100 de jogos, cara. Pô, deu o maior trabalho. Top 100, não. Pô. Vai ser, no máximo, um Top 10, cara. Estou aqui só para te dar moral. Está todo mundo fazendo um Top 100. Pô, Top 100. Não, tu vai fazer um Top 10. Tu tem um espaço aí. Pô. Estou te dando a moral. Sacou? Sei que está todo mundo fazendo, mas você não é todo mundo. Pô. É só 10 joguinhos e segue o baile aí, cara. Então tá bom, né? É isso que tem. Então tá bom. Para poder te ajudar hoje. Tá bom, então. Então tá bom. Vamos logo lá. Grava logo aí. Então tá bom. E aí, galera? Eu sou o Kaká do Aí Tem Jogo e vou fazer meu Top 10, né? Dos jogos da minha vida. Na décima colocação, Mombasa. Esse jogo foi o mais recente do meu Top 10. Ele entrou, sei lá, tem um, dois anos. E, cara, eu gosto dele pra caramba. Ele junta duas coisas que eu gosto muito, que é o deck building com o controle de área. Então, o jogo surpreendeu quando eu joguei e entrou logo no Top 10 na minha lista. Na nona colocação, o Steam. Steam é uma reimplementação do Age of Steam do Martin Wallace. E é um jogaço. É trenzinho, pô, é pick delivery, com vários mapas. O jogo, cara, é cruel pra caramba. E é um dos que moram no meu coração há muito tempo. Em oitavo lugar, Macau. Macau é um dos meus autores preferidos, que é o Stefan Feld. E, cara, é daqueles jogos que você vai jogar uma vez, vai querer jogar uma, duas, três. Porque ele tem um sistema de pegar recursos muito interessantes, que é o rondel. Que você rola dados e, pô, tem que planejar pro futuro e comprar cartas. Você vai querer construir todas as cartas e não vai conseguir. Ele é cruel, ele é bom, ele é feio, mas é ótimo. Em sétimo lugar, Dungeon Pets. Dungeon Pets, cara, é um jogo que você tem que criar bichinhos pra vender pra donos de masmorras. Só que, cara, não é só criar bichinho. Você tem que ir na feira, comprar o ovo, botar, criar, começar a alimentar o bichinho, limpar o cocô dele, porque ele se caga todo, e se ele ficar muito cagado, vai ficar doente. Então, cara, o jogo é muito maneiro. E ele é do Vlada, que é um dos autores também, que eu gosto muito. E, cara, é um jogo que não tem no Brasil, mas devia ter, porque Dungeon Pets é nota 10. Em sexto lugar, olha o Elabora. O Elabora é o primeiro da lista que aparece com o do Uwe Rosenberg. Ele, pra mim, é o meu top 1 de autor. Isso é fato. Vocês vão ver na minha lista mais jogos com ele. E esse, qual é a do jogo? Você tem um monastério, e você tem que criar novos espaços, e tem que produzir comida, e produzir vinho, e criar prédios em volta. Cara, ele é um jogo sensacional. Tem um rondel de recursos que é muito maneiro. E é um daqueles jogos também... Ele é mais antigo do Uwe, mas é um jogaço, cara. Merecia estar no Brasil também. E é um dos meus jogos de fazendia preferidos. Cara, muito melhor do que o Lagranja, por exemplo. Que não vai entrar nem nessa lista. Em quinto lugar, Caverna. Cara, como eu já disse anteriormente, o Uwe é meu autor preferido. Caverna é, cara, quase, ó, chegando lá da metade pra cima. Porque é um jogaço, cara. Você tem que criar... Você é um anão numa comunidade de anões. E tem que aumentar a sua caverna dentro da... Escavar as paradas, botar prédios, criar bichos. Cara, bem fazendinha, só que é fazendinha de anões. E você ainda tem que dar porrada nos amiguinhos em volta. Cara, ele é sensacional. Eu gosto muito do Caverna. E tá aí no meu quinto lugar. A expansão do Caverna tinha que vir pro Brasil, cara. Porque ela introduz novas civilizações com poderes especiais. Cara, muito joia. Tem que vir, tem que vir. Em quarto lugar, Antiquity. Cara, o Antiquity é um jogo de... É um jogo de civilização. Você começa com um terreninho, uns espaços lá. E você tem que se dedicar a um deus. O objetivo do jogo é você cumprir o... A demanda daquele deus. E pra isso você tem que produzir coisas, construir prédios. Só que no meio disso tudo você tem que alimentar a tua galera. Você tem que se preocupar com a poluição que você tá causando em volta de onde você produz. Cara, é o jogo mais cruel que eu tenho. Fácil. Porque você morre. Simplesmente você morre. E se você morre, você precisa colocar as pessoas mortas no seu tabuleiro. E se você não tiver espaço, você vai começar a ter que usar os prédios. E aí os prédios param de funcionar porque tem gente morta dentro dele. Então, cara, é uma crueldade em cima da outra. E poluição comendo solta. Cara, é um jogo fantástico. Pesadão. E, pô, daqueles euros de sair com o neurônio queimado. A pena do Antiquity é que ele é um jogo raro. A Splatter é uma editora que não tem ainda nenhum jogo aqui no Brasil. É uma editora relativamente... Não é que ela seja pequena, mas é uma editora muito restrita. Os jogos dela são muito difíceis de sair, inclusive da Europa. Eles fazem uma tiragem muito pequena. Então, cara, é um jogo que vai ser difícil ele vir pro Brasil. Mas que, cara, se você tiver a oportunidade de jogar, vale muito a pena. Em terceiro lugar, Twilight Imperium. Cara, TI é vida. Sim, é aquele jogo-evento de 12 horas, levar a galera pra começar a jogar, comer, bater papo, voltar a jogar e jogar de novo. E continuar jogando e você ver que, pô, o dia vai passando e tá dando porrada em Mecatorex. E é isso. O jogo é isso. Ele é um evento de jogo. Não é só sentar, jogar e ir embora. Ele tem todo o evento, toda a parte, desde o setup, desde escolher a facção, o melhor lugar pra você começar. Twilight Imperium é uma coisa... É o tipo de coisa que, pelo menos uma vez na vida, todo jogador tinha que passar. Segundo lugar, Agrícola. Agrícola, cara, não é o top 1 por... Assim, desempate técnico, mas é um dos meus jogos preferidos. A primeira vez que eu joguei Agrícola, ele tinha acabado de sair lá fora. Um amigão meu, o Camilo, ele ganhou num F-Trade, uma edição alemã, cara, que o cara teve todo o trabalho de fazer pestape em inglês pra gente. A gente sentou, jogou e eu apaixonei. O jogo é demais. Desde que eu consegui a minha cópia também, eu procuro pegar as cartinhas todas que saem. Porque é um jogo excelente. Excelente demais. Fazendinha, mas é o pai da Fazendinha. Ele é o jogo que você, pô, vai querer sentar e jogar e aprender. Eu gosto do... Em relação ao Caverna, eu gosto dele justamente pelo... Às vezes as pessoas não gostam. São as cartas. Você pega as primeiras cartas e fala, cara, agora eu vou ter que me adaptar a isso que veio pra minha mão. Então, pra mim, é o grande diferencial dele em relação ao Caverna. É você ter que se adaptar ao que vem na sua mão. Isso eu acho brilhante. A expansão dele é muito boa também. A segunda edição já tá com... A Devir tá prometendo trazer a expansão da segunda edição pro Brasil. Então, cara, se você não jogou a Agrícola, jogue. Se você já jogou, pegue a expansão porque ela é excelente, cara. Vale muito a pena. E também eu tô falando isso porque o Fabrício não sabe jogar com as cartinhas da Agrícola. Em primeiro lugar, é o grande. Cara, é o grande e é meu xodó desde sempre. Ele é, assim... Foi o primeiro euro que eu comprei na vida. Tá aqui ele, ó. Tá aqui. Minha caixinha. Gasta! Porque esse é o jogo que eu jogo. Esse é o jogo que eu jogo. Eu jogo... Cara, eu tento jogar pelo menos uma vez por ano. Porque é um jogo muito bom. Ele é excelente. É o pai do controle de área. E, cara, tudo nele é perfeito. Desde a estratégia de colocar... Porque você precisa nele... Você precisa fazer um leilão pra rodada. Depois que o leilão passa, você escolhe as cartas que vão fazer a ação. Depois da ação, você coloca as suas peças no tabuleiro. Então, tudo é muito planejado pra você... Pra tudo funcionar e você conseguir pontuar. Cara, ele é brilhante. E, assim, de todos os jogos que eu já joguei, eu já joguei bastante coisa. Ele é um dos melhores manuais também. E a Kramer e a Kisling. É... Tudo de bom, cara. O melhor jogo sempre. Já tem aí 15 anos de estrada. E o El Grande continua sendo meu top 1. Então, galera, é isso aí. Valeu, cara. Foi muito maneiro o convite. Mesmo tendo sido pra só 10 jogos. Mas, então, se você não é inscrito no canal, se inscreve. Porra, aperta ali no sininho que tem aí em algum lugar. Porque eu só escrevo. Então, não sei muito bem como é que é esse lance sininho. E, cara, vai lá conhecer o E. E tem jogo também. Vlog maneiro. Só de resenha escrita. Forte abraço. Abraço. Tchau. 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 Tchau.